Gestão de fazenda, eu sei que muitas vezes isso pode parecer um bicho de sete cabeças, pode parecer um assunto muito complicado para muita gente. Então no vídeo de hoje eu quero trazer para você 5 pontos que você precisa se ligar se você quer ter uma gestão profissional, porque eu vou te falar, uma fazenda sem gestão é igual um navio que está andando no mar sem leme, ele está sem direção, ele não tem indicador, ele não tem nada que vai auxiliar na tomada de decisão. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, vem comigo nesses 5 pontos e fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma surpresa para você. Então arrasta para cima e roda a vinheta! É, você não caiu à toa nesse vídeo não, viu? O Pedrão aqui já rodou o Brasil inteiro e se tem um assunto que eu posso falar para você com propriedade, é sobre gestão de fazendas. Eu sei quais são os desafios enfrentados pelos produtores rurais lá na ponta, aqueles que estão lá no dia a dia, na lida, que estão aqui, como eu, aqui no ambiente de plantio, no ambiente de trabalho. Porque a gestão, pessoal, ela é uma ferramenta importantíssima que vai auxiliar o produtor na tomada de decisão nos principais momentos da atividade. E muitas vezes, se ele não consegue enxergar esses indicadores, ele pode tomar uma decisão errada que pode converter isso para um prejuízo na atividade. Quais são os maiores problemas enfrentados pelos produtores no campo? Dificuldade de mão de obra. A gente sabe que o pessoal está preferindo muitas vezes ir para a cidade. Então o campo está um pouco desabastecido de mão de obra. Por isso que tem tanta oportunidade no campo. Por isso que o setor do agro cresce a cada dia. Porque precisa de mão de obra qualificada e precisa de gente que quer trabalhar. Muitos produtores também têm dificuldade na organização e no planejamento das atividades. Pessoal, fazenda, chama fazenda não é à toa, porque é fazendo. Então, fazendo tem que fazer com planejamento e tem que fazer com organização. Porque se você utiliza uma variedade de soja errada, acaba que vai impactar no resultado financeiro da sua atividade. Se você utiliza um adubo, que também não vai potencializar o resultado do seu solo. Se às vezes você está plantando no solo que não foi corrigido. Enfim, são pequenas micro decisões que você vai tomando no dia a dia da fazenda. Que se você não tiver planejado, organizado e sabendo de tudo que está acontecendo ali no painel daquele avião que está voando no meio do oceano, que está andando. A deriva aí você vai acabar sendo prejudicado nesse aspecto. Então eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, cinco pontos que você precisa se atentar para a gestão da sua fazenda. Então vamos lá. Mas antes de eu começar, eu já tenho que dar o recado para você. Inscreve no canal aqui, deixa seu like, comenta e compartilha, tá bom? O primeiro ponto que eu quero trazer para você é saiba onde você quer chegar e entenda o potencial da sua área. Como assim, Pedrão? Onde é que você quer estar daqui cinco anos? Daqui dez anos? Daqui vinte anos? Estou falando não é onde você quer estar fisicamente, não. Estou falando onde você quer estar com o seu negócio, com a sua atividade do campo. Então tenha isso muito bem definido na sua mente. Eu quero estar plantando X hectares, eu quero estar com X maquinários, eu quero estar com X capacidade de armazenamento, eu quero produzir gado, eu quero produzir soja, eu quero produzir horta, eu quero produzir fruta. Enfim, defina onde você está e entenda também qual é o potencial da sua área. Por exemplo, Pedro, eu estou aqui na área da minha propriedade, que eu tenho cerca de 100 hectares. Beleza, então o que você consegue produzir com 100 hectares? Qual que é o seu teto produtivo? Como que você vai alcançar a melhor produtividade? Assim que você entender qual que é a capacidade que você tem dentro da sua fazenda, esse aí já é o primeiro passo para poder clarear, para você abrir o futuro e direcionar quais são os mecanismos, quais são as ferramentas que você vai utilizar em cada caso para poder potencializar o seu negócio. Então, entendeu, né? O primeiro aspecto é saiba onde você quer chegar e entenda qual que é a capacidade de produção da sua atividade. O segundo ponto que eu quero trazer para você é invista em conhecimento. Exatamente. Para ser dentista, você não tem que fazer uma faculdade de odontologia? Para ser advogado, você não tem que fazer uma faculdade de direito? Então, para que você seja produtor rural, você precisa fazer faculdade de agronomia? Não, necessariamente você não precisa fazer uma faculdade de agronomia. Mas você pode se capacitar, pode participar de cursos, pode participar de palestras, se puder fazer uma faculdade de agronomia, de veterinária, de zootecnia, excelente, ótimo. Mas, às vezes, pode ser que você também não tenha esse tempo para fazer um curso superior. Mas o que eu quero te dizer é, invista sempre em conhecimento, invista de aumentar a sua capacidade de aprendizado, esteja ligado às tendências de mercado, às novidades, ao assunto que está rolando. porque, às vezes, a gente está no campo, por mais que eu sei que muitas fazendas hoje já tem internet, já tem conexão, você tem acesso à informação, tem muita coisa que está acontecendo, muitas vezes, lá no Rio Grande do Sul, que está acontecendo em São Paulo, que é só quando você vai a um congresso, que é só quando você troca ideia, conversa com produtores que estão lá naquela região, que estão fazendo um outro trabalho, que você consegue ver uma nova tecnologia, que você consegue ter acesso, às vezes, a um trato cultural diferente, uma biotecnologia, coisas que vão agregar para a sua atividade. E, ó, hoje a gente está no mundo da informação, no mundo da internet, da conectividade. E tem vários cursos online, tem muitas ferramentas na internet, que você consegue se capacitar, mesmo da sua casa, mesmo de maneira online, tranquilamente. Então, segundo ponto, invista em conhecimento. Então, eu sei que parece clichê, mas é a verdade, pessoal. É simples, é só estudar, é só gastar uma horinha ali, sentando na cadeira, lendo, escrevendo, tomando nota, porque assim vai abrir a sua mente, você vai ter mais capacidade de raciocínio, mais capacidade de enxergar, às vezes, coisas que você não via, porque utilizava ali um conhecimento empírico, às vezes, está numa propriedade que está há três, quatro gerações, a fazenda era do bisavô, depois passou para o avô, depois passou para o pai, depois passou para o filho. E aí a gente escuta muito aquele ditado, time que está ganhando, a gente não mexe. Poxa, mexe sim, que se não mexer, uma hora esse time vai perder. Esse time tem que estar em constante evolução. Então, invista em conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar para a sua atividade de alguma maneira. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é atenção ao painel de comando da atividade. Você precisa ter indicadores. Pedrão, mas como é que eu vou ter indicador da minha atividade? Ó, tem várias ferramentas que podem te auxiliar a gerar esses indicadores da atividade. Vamos lá, vamos do mais sertanejo até o mais top de tecnologia que a gente vê no mundo de hoje. Então, se você não tem nada na sua fazenda, se você não controla nada, você não sabe nenhum tipo de informação, só está usando ali o dinheiro que está no caixa da fazenda, só está movimentando esse dinheiro, o primeiro aspecto que eu posso passar para você que quer iniciar no mundo da gestão da atividade é utilizar uma caderneta. Poxa, Pedrão, mas você recomenda a caderneta? Olha só, se você não tem nada, a caderneta já é um começo. Você concorda comigo? E ter a caderneta já é melhor que não ter nada. Então, começa anotando, fazendo ali um memorial descritivo mesmo do que está acontecendo na sua fazenda. Quanto você está gastando por dia, quanto você está gastando para plantar determinada cultura, determinado projeto, quanto você pagou naquele gado, quanto você custou para plantar aquela soja, quanto custou para plantar aquela horta, para você ver quais são os big numbers. Então, esse é o primeiro ponto. Se você já está em um outro patamar, já começou, já tem um domínio de ferramentas básicas de computador, por exemplo, porque inevitavelmente você vai cair no computador. Aí você pode utilizar, por exemplo, uma planilha de Excel. Uma planilha dessas aí que é utilizada, é que muitas fazendas têm. Então, a fazenda que utiliza uma planilha, ela já consegue ter uma visão mais estratégica, ela consegue ter uma visão mais organizada da propriedade, porque ele consegue modelar aqueles números que estão ali e já chegar, por exemplo, num custo por hectare, ele consegue chegar num custo por saca, ele pode chegar num custo de arroba. Enfim, quanto mais criatividade você tiver e quanto mais você estudar, seguindo o segundo passo aí que eu já falei, é você vai conseguir desenvolver uma planilha mais robusta, mais organizada, é melhor. Pedrão, a planilha de Excel é a sua preferida? Olha, não. A minha não é a preferida. A minha preferida é um software de gestão. Um software feito para a fazenda. E, de preferência, que seja para a sua atividade específica. Por exemplo, se você mexe com gado, pecuária, então procure um software especializado em pecuária. Por quê? Porque ele vai trazer para você indicadores de pecuária. Por exemplo, peso ao desmame, se você for produtor de cria, taxa de preenhez, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, todas aquelas taxas, informações e índices que vão te auxiliar na tomada de decisão. Ah, está morrendo muito bezerro ali nos primeiros 40 dias. Poxa, então pode ser questão sanitária. Então, esses indicadores já vão te direcionando para que você possa entender quais são os ajustes que você tem que fazer na sua propriedade ali dia a dia, organizar isso de maneira mais prática. Então, a minha preferida é software de gestão. Por quê, pessoal? Planilha, a gente brinca, né? Já escutei meu amigo Rodrigo Buquerque falar essa e eu roubei essa frase dele. O que ele fala? Planilha é o seguinte, depois de um tempo, só tem duas pessoas que entendem uma planilha, que é você e Deus. Então, utilize o software porque é uma comunicação padrão, é uma comunicação organizada e qualquer pessoa que depois tiver acesso àqueles dados, aquelas informações que você colocou naquela planilha, colocou naquele software, ela vai ter meios para poder entender de fato quais são aqueles dados, de onde eles vieram e para onde eles vão. Então, Superdrão pode recomendar algum ponto para que você tenha atenção ao painel de comando da fazenda, é software de gestão para controlar a sua atividade. Então, vamos recapitular para ver que você não esqueceu? Primeiro ponto é a sua atividade, saiba onde você quer chegar. O segundo ponto é, invista em conhecimento no negócio que você está entrando. Se você precisa dominar aquilo que você quer produzir, aquilo que você quer fazer. E terceiro, atenção ao painel de comando. Então, vamos lá que está faltando mais dois, que eu vou trazer para você agora o quarto ponto. Se tem um cara que é preocupado com as pessoas que estão envolvidas no processo produtivo da sua atividade, sou eu. Então, esse quarto ponto que eu quero trazer para você é liderança e motivação. Você que está à frente de uma atividade rural, você precisa ter um comportamento que as pessoas que estão trabalhando com você sintam-se inspiradas, privilegiadas em estar com você naquela atividade. Então, ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa negativa, com uma pessoa que não tem segurança daquilo que ela está falando, daquilo que ela está fazendo. Então, procure ser um líder, um motivador, aquele que vai agregar de fato na vida das pessoas. Compartilhe as informações das atividades, trate as pessoas da melhor maneira possível, como você gostaria que fosse tratado. e um líder, o líder é aquele que está ali junto com o pessoal da fazenda, é quem está correndo o jogo junto. Então, seja motivador, seja uma pessoa de transbordo de conhecimento, de alegria, de capacitação, invista no seu time, mostre que você está do lado, seja realmente um líder e não um chefe, porque você sabe a diferença do líder e do chefe. O chefe é aquele que só está ali para mandar, ele só manda, ele só manda. E hoje em dia, isso aí já ficou para trás. Hoje em dia tem que ter liderança, tem que estar correndo junto o jogo, tem que estar falando a mesma língua. Todo mundo é igual no campo, todo mundo está ali buscando, é desenvolver o seu papel na sociedade, resolver problemas, e assim, consequentemente, ajudar a nossa sociedade a ser cada dia melhor, a ter seres humanos mais desenvolvidos, pessoas mais evoluídas. Então, esse quarto ponto que eu quero deixar para você é, invista, na sua capacidade de liderança e de motivação com a sua equipe, com o seu time. Trate todos da melhor maneira possível e sempre pensando que, pense como você gostaria de ser tratado e como que você gostaria de ser liderado e seja essa pessoa para o seu time. Então, vamos agora para o quinto passo. Esse quinto passo vai dar polêmica aí, que eu sei que muita gente é muito bagunçada nesse aspecto. Pessoal, o quinto passo é gestão financeira da atividade. Ó, vou falar para você o erro mais comum que eu já vi em mais de 90%, 80%, 90% das propriedades que eu já visitei e das propriedades que eu andei aí nesse tempo que eu estou como profissional do agro. Muitas vezes você tem uma conta só no banco que você utiliza essa mesma conta para pagar as suas despesas pessoais da sua família e as despesas da fazenda. Então, já começa por aí. Já vai lá, já abre uma conta separada no banco. Ó, essa aqui é a conta da empresa, esse dinheiro que está aqui é para pagar a despesa da fazenda, para pagar a despesa da empresa. E aí define o seu prolabora, define o seu salário de uma maneira que confortável para que você não sangre a atividade, né? Que não faça que a atividade para pagar, para bancar os seus luxos. Ela precisa bancar a sua... Lógico, se você já está em um patamar que o seu resultado está fantástico, né? Você já está tendo muitos lucros da atividade? Lógico, você pode bancar seus luxos. Mas, você tem que ter um prolabora e dentro da realidade da sua fazenda, né? Caso contrário, você vai estar aí fadado ao fracasso. Então, tenha organização financeira da sua propriedade, faça o fluxo de caixa, faça o fechamento das finanças, tenha ali toda a questão da capacidade de pagamento, saiba quanto que você tem de caixa, quanto que você pode investir, onde você pode abrir novos negócios, onde você pode ir para crescer financeiramente na sua propriedade. Porque eu vou falar para você, não tem nada pior do que trabalhar com uma faca aí, atravessada no seu peito, né? Que você vai dormir pensando que você tem muitas dívidas para pagar, que você não sabe como vai pagar essas dívidas. Então, faça compromissos financeiros que você tenha capacidade de fazer esses pagamentos de maneira saudável e sustentável, para que a sua atividade não vire uma tomadora de dinheiro, e sim uma produtora de dinheiro, entendeu? Esse é o segredo. Então, faça seu fluxo de caixa, tenha um contador, tenha software de gestão, ferramentas que vão te ajudar na organização e planejamento financeiro. E falando em soluções financeiras, a Radix Crédito pode oferecer para você um limite de até 400 mil reais, para que você possa fazer investimentos, que você possa custear os insumos da próxima safra, para que você possa ter um capital de giro na sua atividade, pagar as folhas de pagamento, tudo isso de maneira 100% digital, 100% online, aí no conforto da sua casa. E sem aquelas burocracias chatas, tradicionais dos bancos. Então, o atendimento é muito mais rápido, a dinâmica é muito melhor do que os bancos tradicionais têm feito ao longo desses anos. Então, a Radix veio para realmente agir de forma fácil, organizada e descomplicada, principalmente. E quando eu falo de agilidade e rapidez, eu estou falando para você, pessoal, que a Radix faz análise do seu perfil, do seu crédito em 72 horas. Olha só, gente, é rápido demais. Então, entrou no site www.radixcredito.com.br, preencheu o seu cadastro em 72 horas, mandou toda a documentação lá necessária, ela vai analisar o seu crédito e vai resolver o seu problema. Então, se você quer ter uma safra gorda e livre de problema, a Radix Crédito pode te auxiliar e pode te dar essa solução muito bacana. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, já foi lá, já seguiu a Radix lá no Instagram, arroba Radix BR, acessou o site do Grupo Radix, vai lá, deixa seu comentário no Instagram dele, segue o pessoal e também inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta e compartilha, porque eu já falei para vocês, gente, ó, eu estou aqui porque eu trabalho para você e eu quero sempre o melhor para poder te atender, para poder te ajudar, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!